E aí, tudo bem? Meu nome é Cléber Oliveira, seja bem-vindo ao Turbo Guitar de número 88. Hoje vai ser um Turbo Guitar Review e nós vamos conversar um pouco a respeito do The Booster da JL Pedais. É isso aí, olha nós aqui de novo falando de mais um pedal JL, como eu já tinha mencionado alguns vídeos atrás, ainda tem alguns pedais que eu estou testando e conhecendo e tal. E na medida que eu vou dominando um pouquinho deles, eu vou passando essas informações para vocês. O Booster é um pedal muito importante no nosso setup de pedais, no nosso pedal board. Eu já fiz uns dois reviews de pedais de Booster aqui e agora eu estou fazendo do Booster, já que eu estou com essa parceria com a JL e eu estou tendo a oportunidade de testar vários pedais, vários equipamentos de efeitos deles e, cara, eu estou me surpreendendo com todos. São todos pedais muito bons, com timbres e características muito particulares, etc, etc, etc. E o Booster não é diferente, né? Esse Booster em particular, ele tem mais de uma função, além de ser o que a gente conhece tradicionalmente como Booster de volume, que é a função mais conhecida do Booster, né? Primeiro vamos aqui aos specs do pedal, né? Temos aqui a entrada de fonte para bateria de 9 volts, o Alt, que vai levar a sua guitarra para o Amp, o In, que é onde está entrando a minha guitarra, o Kinob Boost, que vai adicionar o volume, né? Geral aí aos seus pedais. O Lao, o potenciômetro de Lao e High é diferente dessa chave seletora de Lao e High. Eu já vou explicar, tá? Os dois você trabalha com as frequências respectivas de grave e de agudo, né? Só que de uma maneira diferente, né? Os potenciômetros você tem essa frequência um pouquinho mais dosada, né? E aqui, ao contrário de alguns pedais que eu já usei, tanto Boost quanto pedais de Overdrive Distortion, ele não te dá mais força, né? Tem pedais que você tem essa chave seletora de High, Lao, é para você escolher aonde você quer ligar o pedal na cadeia de sinal e compensar, de repente, a falta de força, né? Vamos chamar assim, do pedal. Às vezes ele se faz menos presente em uma posição, você vai lá e compensa essa falta de presença com o High, por exemplo, né? Mas aqui essa função é de equalização, né? Você vai ter um acréscimo de frequências agudas ou um acréscimo de frequências mais graves. E à primeira vista pode até parecer que a gente se confunde com esses potenciômetros, mas não é. São frequências um pouquinho distintas e a dosagem é mais bem controlada pelos potenciômetros, tá? Então, obviamente, eu já vou mostrar isso para vocês. Dentro dele a gente tem um compartimento onde você pode usar uma bateria de 9V também, tá? Não sei se eu comentei, aqui a gente tem uma opção de 9, 18V de bateria. Hoje eu estou usando em 9V, mas pretendo depois fazer uma demonstração dele em 18V, que dá uma sutil diferença aí, né? Já me antecipando, eu tinha falado também em um outro vídeo, não lembro de qual pedal da JL, que a minha ideia é o quê? Eu estou fazendo os reviews separados de cada um desses pedais, não estou misturando um com o outro, mas a minha ideia é, assim que eu fechar esses reviews dos pedais JL, eu quero montar um pedalboard com eles e mostrar para vocês a interação deles entre si, né? E, inclusive, o The Booster no começo e no final da cadeia dos pedais da JL, para vocês verem a diferença, como é que ele se comporta, tá? Hoje eu estou usando ele aqui, a guitarra, que está indo nele, e dele já está indo direto para o ampli, acabou, tá? Depois eu quero mostrar essas diferenças para vocês, mas eu acho que fica legal assim, porque vocês conseguem se concentrar mais no som do pedal, tá certo? Para não ser diferente, o Joviano está sempre mandando para mim um impresso de coisas que ele considera que são importantes de falar sobre os pedais, né? E, cara, o textinho vem tão bonitinho, tão caprichadinho, que ao invés de eu decorar e ler ele aqui, decorar e falar ele mecanicamente, eu vou ler para vocês, tá? Então está aqui, The Booster. A chave na posição high, acrescenta mais agudo e presença no sinal, e quando o sinal de entrada estiver mais forte, tocando com mais força, ele acrescenta um pequeno crunch no sinal, mais perceptível em 18 volts. Quando o sinal de entrada vier de uma mão leve, que você tocar mais na manhinha, provavelmente não sentirá tanta essa diferença. A chave na posição low, que é essa mesma aqui, né? Tira o clipe de saída e torna o sinal mais encorpado e próprio para gravações como o preamp, uma ótima utilização para pedais de booster, né? Você pode ligar ele direto na sua placa, usando softwares que você gosta aí de gravação, como o Amplitube, por exemplo, e você usa ele entre a guitarra e o seu software, né? E você dá uma encorpada, você deixa o som mais orgânico, mais real, né? Tá certo que esses softwares são muito bons, eu uso muitos aqui, mas eu sempre coloco um pedal desse tipo entre a guitarra e o software para dar essa encorpada, para deixar o negócio mais real, né? O Knob High, né? Que já seria esse aqui, ó. Potenciômetro de aumento ou atenuação de agudos, sem exageros. Vocês vão ver que quando mexer nessa chave, ele é muito sutil, né? Na medida que a gente vai mexendo, ele não é uma coisa assim que vai do extremo agudo ao extremo grave, né? Ele vai bem, bem na manhinha. Knob Low, que é esse aqui. Potenciômetro de aumento ou corte de graves, com exageros. Esse vocês vão sentir uma mudança maior. Esse Knob é muito eclético, possibilitando um aumento excessivo de graves ou corte total. Esse ecletismo, que é um tempero especial do pedal, que o deixa ótimo para usar em guitarra ou contrabaixo. O Knob Boost, que é o que eu já mostrei, é o potenciômetro de volume, né? Aplicações do booster. The booster. Depois dos drives para aumentar o volume da guitarra, antes naquele momento do solo. Já vou falar também. Como o pré-amp no início da cadeia de pedais até o final de corrigir a perda de sinal geradas por cabos ou pelos pedais subsequentes na cadeia de pedais. Tanto o pedal True Bypass quanto o Buffer vão comendo aos poucos o agudo do sinal. O True Bypass bem menos, é claro. Se os captadores são mais fracos, não é nada. Bom, beleza. O resto aqui eu vou que vou. Então, o pedal de booster, como eu tinha falado agora há pouco, ele tem mais funções do que só dar o volume. Eu usei muito tempo aqui um pedal de booster. Eu nem lembro a marca, velho. Faz tanto tempo que eu nem olho para esse pedal. Mas é um pedal que tinha um botão para você ligar e o potenciômetro para você acrescentar o volume. Era legal. Mas às vezes, cara, você na hora do solo, tanto se você estiver tocando com banda ou com cantor e tal, ou quando você estiver fazendo trabalhos instrumentais, que é o que eu faço com bastante frequência, o booster acaba não servindo só para dar volume. Se você está fazendo um trampo instrumental, a sua guitarra fica basicamente no mesmo volume, porque é você que está aparecendo o tempo inteiro. Mas é legal, de repente, você dar uma equalizada e uma esquentada, como eu falei agora há pouco, em determinadas frequências, e você não consegue isso com o pedal de equalização. E o booster resolve isso muito bem. Muita gente usa o Tube Scream como pedal de booster justamente por essas opções de equalização que ele oferece. Ele não vai te dar só o volume do pedal. Ele vai te dar lá o agudo, médio e grave, o nível de ganho e tal. E agora a gente tem um pedal que faz basicamente só isso para você, obviamente não custando o absurdo que custa um Tube Screamer. Não falando mal, é um pedal que eu gosto muito, que eu tenho e que eu sou muito fã do timbre dele. Mas eu tenho um pedal mais específico, que me oferece isso de forma mais específica e super fácil de timbrar ele. Obviamente que toda vez que você vai tocar em determinados lugares, dependendo do tamanho da casa, do teto, da parede, do chão, da cor do banheiro, qualquer coisa, você tem que fazer pequenos ajustes na equalização do seu setup, do amp, dos pedais, para você se adequar e o seu timbre ficar mais a ver com o que você gosta de fazer. Mas é importante que esses ajustes sejam feitos de forma mais fácil possível e é o que acontece aqui. Uma vez que você se familiarizar com cada botão e ver para onde que ele te manda, você chega no seu timbre muito fácil. Tá bom? Então vou fazer o que eu faço sempre. Eu vou ligar minha guitarra aqui, vou usar essa Les Paul equipadas com humbug, mas vou em alguns momentos deixar aqui na posição do meio, que dá uma limpada um pouco nos humbugs, não deixa tão forte. E vou mexer em todos os botões para que vocês percebam aí as diferenças na medida que eu vou alterando os comandos aqui, tá certo? O timbre da minha guitarra limpa então está aqui. Ok? Então eu vou começar aqui meio que padrão, vou deixar esses quinobs aqui no meio, aqui em cima está no high. Eu vou tirar o volume de boost para vocês verem a diferença dele sem nada, sem nenhum volume, com o pedal ligado e desligado, para ver se altera muito o volume e o sinal da guitarra. Então sem volume com a guitarra, ele desligado, sem volume. Ficando maluco hoje aqui. Ligando, sem volume. Não sei se vocês perceberam aí, é o que eu costumo dizer, né cara? Houve uma diferença, mas ela é muito, muito, muito sutil. Muito sutil mesmo. E essa diferença não pode existir porque é um pedal true bypass, né? Então ele precisa dessa igualdade, tanto ligado quanto desligado. Mas é tão sutil, cara, quase... É porque assim, eu estou tocando com a orelha antenada no som. Mas, cara, é muito ali. E talvez vocês não percebam aí por causa do vídeo ser comprimido e tal, né? A hora que vai para o YouTube. Mas assim, quase não se percebe. Eu vou começar então agora a aumentar um pouquinho o boost para vocês verem como ele vai acrescentando volume no efeito aqui, tá? Menos, né? Ligar, é bom? Quase nada, né? Vou pôr mais. Cara, agora veio uma pancada de uma vez só. Vou pôr um pouquinho... Vou pôr aqui, ó, e vou aumentando com ele ligado. Agora, sinta para perceber bem, né? E você viu que ele dá uma sujada no som. A ideia é essa, né? Dependendo de onde você ligar, se você quiser essa sujeira, você vai escolher se você vai ligar ali por último, depois dos drives e tal, ou primeiro. Dependendo de onde você ligar, você vai ter um resultado um pouco diferente. Você vai ter menos volume e mais sujeira. Quando a gente fala sujeira, é aquela sujadinha para dar um creme na hora do solo, né? Então, eu vou deixar aqui, ó. É uma posição que você já sente que manda um pouquinho para frente o som. Eu vou mexer um pouco na posição aqui, no potenciômetro lau. Lau! Vou afinar a guitarra. Afinei. Agora sim. Vou mexer então no potenciômetro lau. Vou tirar tudo. Olha o som como ficou magrinho, sem grave. E você viu, como eu falei agora há pouco, que ele... Marca bem essa mudança, né? Deixa bem evidente. Agora eu vou mexer aqui no potenciômetro high. Do jeito que tá. Medião, né, cara? Sumiu todo o brilho. Agora brilhou pra caramba, né? Brilhou e deu aquela quiplá... Quiplá... Aquela clipadinha. Creio eu que essa clipada é a soma desse high aqui da chave seletora com ele, né? Fica high pra caramba, né? Cara, legal, eu gosto. Depende do que você vai fazer, né? Curto mais ou menos aqui assim pra fazer as coisas que eu tô acostumado. Vou deixar aqui no meio então e vou mexer aqui rapidamente nessa chave seletora que já tá no high. Você sentiu? Teve aquele corte do agudo, né? Quando tava no high e já foi acrescido ali um médio grave, né? É sutil, mas tem. E cara, de sutileza em sutileza, no final das contas, seu timbre muda pra caramba. Se você não souber mexer nas paradas aqui e ali, quando você for ver, no final das contas, tá tudo sambado o seu som. Então sempre cuidado, né? Põe um pouquinho disso, põe um pouquinho daqui, tá, 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 vai mexendo e ouvindo. Aqui nesses potenciomes eu dei uma mexida um pouco mais exagerada pra vocês perceberem melhor, né? De repente se eu vou fazendo assim não fica tão claro, né? Então daqui eu já vim pra cá, pra cá, pra cá e pus tudo. Pra ficar mais fácil e dinâmico aí pra vocês sacarem. Mas quando você estiver buscando o seu timbre mesmo, vai mais em doses homeopáticas aí, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no high que eu curto aqui. Vou mudar o timbre da guitarra, vou colocar um pouco mais de saturação pra vocês verem então como que se comporta o The Booster com mais e mais saturação, né? Mais ganho. Vocês vão perceber que essa coisa do volume fica menos evidente quando a guitarra tá mais saturada. Isso é super natural, né? Aqui com a guitarra limpa, ó. Fica mais na cara, né? O volume vem que vem. Agora com a guitarra distorcida vocês vão perceber que não vem tanto volume. Obviamente, dependendo onde você liga o pedal, né? Mas você sente aquela sujeira e você sente o acréscimo dessas frequências agudas, graves, médias que você vai mexendo aqui com as chaves, tá certo? Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Eu particularmente, cara, eu curto assim nessa posição lá, ó Pra vir esse corpo que a gente quer quando vai fazer principalmente uma base, né? Nos falos também. Então é a posição que eu costumo deixar mais, né? O boost tá bom aqui, ó Porque não tá vindo tanto, né? Mas tá vindo, ó Dá aquela parte esquentada no som, né? Eu vou aumentar aqui, então, um pouco o ganho da guitarra Sem o booster Como eu falei agora há pouco, com mais ganho fica menos perceptível o volume. Então eu dei uma compensada aqui, ó Ó Muito, você viu que apitou? Então eu já venho e tiro um pouco, né? Então eu já venho e tiro um pouco, né? Então eu já venho e tiro um pouco, né? O som é o timbre que eu tô acostumado a usar Ele é bom sozinho Mas quando eu ligo o booster, cara Dá uma esquentada, cara Que vem pra frente A paletada fica mais... É como se você desse uma valvulada no seu som, sabe? A sensação é essa E vocês vão percebendo que eu vou tocando e vou mexendo aqui no som Porque eu tô me encontrando tanto quanto vocês aí, né? Eu tô experimentando as coisas com timbres diferentes e tal Então você vai tocando Vai cortando um agudo que você vê que tá sobrando Vai colocando um grave Você entendeu? Vai acertando o nível de boost Até sair do jeito que você quer E tá do jeito que eu quero E tá do jeito que você quer E tá do jeito que você quer Ótimo! Vou tirar o drive um pouquinho Voltar ali onde a gente tava Deixa eu ver se... Espera aí Então você viu só? Eu dei uma bela diminuída no ganho Deixei o pedal do jeito que tava Olha a diferença, olha só Cara, que timbrão, cara, gordo, gostoso pra caramba E não é só o volume É o timbre O timbre mudou O timbre deu uma encorpada Sacou? Você talvez não conseguiria chegar nisso Só timbrando o teu amplo O teu pedaço De repente, cara É um pedal que vai fazer toda a diferença E vai sair no resultado final do seu som E vai sair no 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 final do seu som De booster aqui em casa Esse é o que fica na minha bancada É o que eu uso pra gravar O que eu tô usando pra fazer minhas Minhas traquinagens aqui em casa E o outro tá no meu setup No pedalboard Que é o que vai Pros shows comigo Pras gravações de estúdio Fora daqui Workshop Qualquer coisa que eu faço Fora daqui Tocando na vida real E pra vocês verem E pra vocês verem como ele se tornou importante aqui Pra Pro meu dia a dia Então é um pedal que realmente Eu recomendo Se não fosse assim Eu não estaria falando dele Com tanta empolgação Em se tratando de construção E tal Ele segue o padrão Dos pedais JL Tanto no formato Quanto na Muda a cor Cada pedal tem a sua cor característica E tal Mas assim Os que nobre Os botões A marca Das coisas que são usadas Na construção E o padrão de qualidade Segue a mesma A mesma linha ali Então é óbvio Que eu recomendo esse pedal Assim como todos os equipamentos Que eu faço os reviews Aqui no Turbo Guitar Tanto as guitarras Quanto os amplos Quanto os pedais Quanto todas as outras coisas Então fica aí a minha dica Se você está procurando Um pedal de booster E está precisando Mais do que só Um pedal de volume Eu recomendo aqui O The Booster JL É um pedal nacional É um pedal Handmade E é uma marca Que vem crescendo bastante Bastante E cada vez mais Pessoas estão conhecendo E estão usando Justamente pela Qualidade evidente Do equipamento Se você tem a possibilidade De pegar esse Ou qualquer outro pedal De qualquer marca E ligar E testar Com a sua guitarra Com o seu amplo Lógico que é o melhor É como eu falo sempre Os reviews aqui Do Turbo Guitar São para dar uma ideia Do que o equipamento faz E dar Essas possibilidades De timbre e tal Mas nada melhor Do que você Realmente ligar O equipamento na sua casa Na loja E meter bala Tá certo? Bom Fica aí a minha dica Então The Booster JL Maiores informações Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O site Da empresa Para vocês visitarem Conhecer esse Conhecer os outros pedais Com os quais eles trabalham Alguns eu já fiz review Aqui no Turbo Guitar E tirar suas dúvidas Direto com a galera Lá Que é super atenciosa Tá bom? Eu vou fazer aqui Um som Para Para fechar a tampa Como é de praxe Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que tenha ajudado vocês De alguma forma E se inscrevam no canal Se tiver alguma sugestão Alguma dúvida Por favor Fica à vontade Para colocar aqui No vídeo Eu vou responder Com certeza Curte a minha página Lá no Facebook E a gente continua Esse bate-papo lá Ou começa lá E vem parar aqui E por aí vai Tá certo? Então é isso gente Mais uma vez Muito obrigado E até o próximo Turbo Guitar Fui E até o próximo 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 E até o próximo